A Comissão de Constituição e Justiça analisou e discutiu 14 matérias que pautaram a reunião da tarde terça-feira. O relator da comissão, o vereador Almir Vieira, destacou um projeto de lei complementar de autoria de seu suplente, vereador José Victor Iten. Tivemos 14 projetos, sendo que 4 foram para parecer jurídico, onde eles entraram agora na nossa pauta. Nós solicitamos então que a nossa procuradoria fizesse o parecer jurídico para nós darmos continuidades. Tivemos 3 projetos que foram rejeitados e um projeto em específico, o Pedivistas, que é do então vereador Victor Iten, que ele solicita para que se coloque na transparência as empresas que ganham as licitações no município, o nome dos proprietários. Ele tem alguma questão de inconstitucionalidade, vamos trabalhar em cima disso para tentar fazer com que ele fique constitucional, porque eu também acho muito interessante que apareça de fato no portal da transparência, porque não tem ou porque não aparecer o nome dos proprietários, para que não fique aí daqui a pouco uma relação, como muitas vezes a gente comenta, ah, uma empresa do fulano trabalha na prefeitura, mas é porque é parente ou coisa parecida. Vai dar mais transparência ao processo e vai dar mais agilidade também e a condição de todos poderem verificar. Na Comissão de Finanças e Tributações, os vereadores-membros analisaram cinco matérias, sendo que apenas o projeto de lei complementar que estabelece critérios sobre a composição, defesa, utilização e alienação dos bens públicos municipais teve pedido de informação. Os demais projetos tiveram pareceres favoráveis. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.